Vou gravar mais um poema que eu fiz, que é como título Filho mendigo, um doutor, de minha autoria De salveiro um jovem decente, sofrido e passando fome Perguntei como é seu nome, e ele vergonhosamente me respondeu Eu não sei, porque só tenho apelido, mesmo quando eu fui nascido Nem sei se me batizei, moço eu me criei na rua Mas se tem eu não conheço, do meu pai o endereço, nunca ouvi ninguém falar Fui criado igual a bicho, com menos restos do lixo, pra não pedir, nem roubar Às vezes pensando filho, moro num país tão rico, com tanta gente roubando E eu vivendo da miséria, sacrificando a matéria, num viaduto morando Só olhando o castelo aqui, de saber que foi construído do pouco que me pertence A revolta me domina, não sei se é sorte ou sina, só sei que não me convence Se vale a pena eu ser honesto, pra viver comendo o resto que sobra da casa sua Olhando o rico que passa, sem se doer da desgraça de quem reside na rua E eu quero mostrar ao mundo, que não sou um vagabundo, e sim por necessidade Me entreguei ao relento, mas é do meu sofrimento que eu busco a felicidade E chorando ele me olhava, como quem me perguntava se eu ia lhe adotar E aquilo me doeu tanto, que a dor misturada ao pranto, não me deixava falar Estudei, fiz o que quis, hoje em dia sou feliz, sem ter que reclamar E ao invés de cheirar cola, vou lhe dar comida, escola, uma família e um lar Que me custa um filho a mais, vou fazer como os meus pais que me adotaram também E essa dívida estou devendo, também já vivi sofrendo na vida sem ter ninguém Se papai me fez um pedido, que por mim será cumprido Que se um dia aparecesse um alguém que merecesse pagar seu bem recebido E foi assim que eu fiz, hoje em dia sou feliz, por fazer feliz alguém Que como eu padecia os dramas do dia a dia, das páginas que a vida tem Hoje sorridente digo, sou seu pai, sou seu amigo Dê pra receber amor, estude, lute e consiga Pra que eu, a mãe antiga, filho mendigo, um doutor